O que é o Batista? Se você é salvo, sou da Assembleia de Deus. Eles já não dizem Deus, dizem Deus. Entendem? Entendem? Igreja de Deus, não rio, eu vou chegar até lá. Você é salvo? Se sou salvo, sou da Igreja de Deus. Não me importa o que você é. Deus não quer saber disto. Quando a trombeta do Todo-Poderoso soar, e a mortalidade se tornar imortalidade, e a corrupção se tornar incorrupção, e você atravessar os portais de pérola, isso não vai ser porque você é batista, metodista, ou católico, ou da Igreja de Deus, ou Assembleia de Deus, mas porque você foi lavado no sangue do Cordeiro, e o seu nome foi escrito no livro da vida, no Cordeiro. Quero deixar claro uma coisa, quero que entenda, alguém diz, você está querendo dividir a Igreja, não quero dividir. Precisamos das igrejas que temos, mas o que nós precisamos mesmo é um avivamento entre os batistas, entre os metodistas, um avivamento na Assembleia de Deus, e também entre os católicos, e um avivamento entre os presbiterianos, ao ponto que esqueçam seus laços denominacionais, e verem só Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. O Espírito Santo não é uma denominação, o Espírito Santo não pertence à Assembleia de Deus, nem aos batistas, nem pertence à Igreja de Deus, ou pertence aos metodistas, ou pertence à Igreja Católica, ou pertence ao Evangelho Quadrangular, ou aos Pentecostais, ou aos Luteranos, ou Episcopais. Ele é Deus, e não vai por rótulos denominacionais, ele quer encher o seu coração, quer encher a sua vida, encher a sua alma, Ele é o Espírito Santo, com vida. Mas nós não cremos assim em nossa Igreja? Bem, Eu soube de um cavalo que morreu de sede com água até o pescoço, porque ele não cria em água. Ah, se eu pudesse convencê-los, crentes, de que viver para Deus é mais do que ler a Bíblia, e ir à Igreja no domingo de manhã, e jogar uma oferta na hora da coleta, e ter o seu nome no rol de membros e dizer, Eu sou crente. Viver para Deus é glória e graça em Jesus Cristo, e tornar-se mais e mais como Jesus é, e ter a mente voltada ao céu, mais e mais até que o Espírito Santo viva em seu coração. E o Espírito Santo viva em seu coração.